Boa noite, galera! Estamos começando mais um episódio aqui do Ridecast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Junior Masters. Você está cansado da nossa maratona de episódios? Pois é, nós estamos aqui para mais uma vez trazermos e darmos espaço aqui para ocorrer aqui uma conversa entre dois grandes intelectuais que já estão até com um livro na mesa, né? Rapaz, minha honra, velho. Minha honra, né? Eu acho que esse episódio vai ser análogo ao episódio do Faka lá, dos três irmãos, que o Faka falou 80% e eu só ouvi. Esse cara à nossa frente é um professor doutor, um professor universitário que escreveu, organizou um livro, inclusive procurando um especialista de diversas áreas, está vendo aqui o livro do professor? Explicando como é que a gente vai... A gente não, né? Como é que o Brasil, o governo brasileiro, pode ou poderia, se tivesse algum interesse político, acabar com os vagabundos, matando eles legalmente, não é isso, professor? E ele é professor de direito, inclusive, advogado, né? É como é que mata os vagabundos legalmente, declarando guerra e tal, que ele vai explicar. E como é que tira o dinheiro dos vagabundos, inclusive demonstrando com exemplos de direito comparado... Asfixiado financeiramente, né? Um negócio que ele chama de confisco alargado. Ele vai explicar. Eu acho que, inclusive, até quando eu mencionei com o Cogos, que é um cara que já metralhou algumas vezes ele e o irmão dele, ele disse que isso aí ele gostava, né? Esse é um livro que o Cogos leria e gostaria. Acho que depois que ele leu, até eu vou dar de presente pra ele. Você não acha, não? Um dos grandes motivos, umas das grandes razões de eu ter ido ao hostel bater papo com o irmão dele, e hoje estar aqui conversando com ele, é que o Alan, o Alan dos Santos, minha conversa com ele, mencionou diversas vezes vários pontos. Nos primeiros dois minutos dele falando, ele foi, por exemplo, no ponto que é um ponto de militância, inclusive judicial, que eles gastaram dinheiro judicializando, que é a candidatura independente. E além de tudo isso, o professor Arthur, ele foi um dos caras que não apenas estava fazendo campanha a Bolsonaro. Toda vez que eu falo, cadela do PT, cadela do PT, governo mais feminista da história, você não sabe porra nenhuma, que você não tinha acesso, não sei o quê. Beleza, então vamos ouvir as pessoas que tinham acesso, que sabiam pra caralho, que sabiam pra caralho, que estavam lá antes de todo mundo, que escreveram a porra do programa, que sabem explicar, por que o Elen não disse que o ladrão ia subir a rampa e depois o Lula não era mais ladrão, não é isso? Explicar todas essas coisas, que tinha intimidade com essa galera. O que o professor Abraham e o professor Arthur Tendes aí pra gente é uma parte da história do Brasil que não está escrita em lugar nenhum. E se essas pessoas não forem ouvidas, vai deixar de existir, esses fatos vão ser esquecidos para a história da humanidade, não é isso? Por isso que é importante esse encontro. Não, Renatão, eu tenho uma gratidão pra ti, eu te falei aqui quando a gente se encontrou, das poucas pessoas que defenderam o meu irmão, eu defenderia o meu irmão, mesmo que não fosse meu irmão, pelo coração dele. Mesmo se 100% do que ele estivesse dizendo fosse mentira, ele foi ministro de Estado, ele tem o direito de dizer a versão dele, não é isso ou não? É lógico, mas hoje você poder falar está proibido de todos os lados. Mas como é que você conseguiu não se fuder? Você foi o cara que convenceu o Bolsonaro a falar de cloroquina, não é isso? Como é que você conseguiu não se fuder e parar em CPI e nem ser preso para inquérito de fake news? Eu quero saber qual é a mágica, professor, qual é o esquema? O quê? Não tem esquema nenhum. Você não acha que esse cara tem alguma mágica, não? Ele pode, sim, contar a versão dele sobre a saída do governo, inclusive a permanência no país, né? Como é que você conseguiu essa mágica, diga aí? Quando a gente entrou no governo, no começo a gente estava trabalhando de graça, então foi por isso que a gente entrou na campanha do Bolsonaro. A gente queria fazer, não precisar ir embora do Brasil. A ironia é que no final tivemos que ir embora do Brasil. Vocês queriam salvar o país e acabaram piorando a sua ação. É isso, era mais ou menos igual naquele filme do Patriota. O cara estava levando a vida dele. Pô, a vida de professor é confortável. Está levando a tua vida e tal, quando você começa, chega no ponto, está tudo inviabilizado. Não dá, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu preciso, não dá para ficar sem fazer nada. É igual aquele Stauffenberg, sabe quem foi o Stauffenberg? O oficial que era o leal Alemanha, leal Alemanha acima da lealdade ao nazista, né? O cara, eles mandaram ele para o Marrocos para ele ficar quieto. Os amigos falaram, meu, vai lá, você está falando muito mal aí do Führer. E ele foi para o Marrocos, perdeu a mão, perdeu um braço, perdeu o olho. E mesmo assim ele continuou batalhando. Por quê? Porque, pô, meu... É o dever dele. Ele tinha filhos e ele fez. A gente falou de Neemias aqui. Por quê? Porque eu quero fazer, cara. A gente foi falar com o Bolsonaro, já essa história, no começo de 2017. Aí ele falou, pô, não tem nenhum professor federal aqui comigo. Vocês têm certeza? A gente falou, a gente vai botar as famílias na reta. Nossas esposas, filhos. E o senhor vai cumprir aí o que o senhor prometeu? Essa história de acabar com a corrupção? Dome a palavra de honra militar. Meu irmão já disse isso. Cara, quando chega no governo, muda. A coisa vai mudando. Aí você, pô, não é possível. Vai melhorar. A gente vai conseguir mudar isso daí. Ele vai voltar à razão. Vocês estavam trabalhando no MEC antes do... Porque, assim, o primeiro ministro foi o professor... Foi o Vélez. Foi o Ricardo Vélez, que era professor na Universidade do Rio de Janeiro? Não sei. Não sei. O Vélez começou a rodar... Ele não conseguia rodar administrativamente o MEC. O MEC é muito grande. E aí o Bolsonaro, quando foi escolher, tinha o meu irmão... Eu tenho mais titulação acadêmica do que o meu irmão. Mas o meu irmão tem uma capacidade administrativa muito maior que a minha. Ele chegou a ser diretor executivo de banco. Então, eu tinha 4 mil pessoas para ele administrar. Então, ele foi para isso, porque o MEC era da pesada. E eu segui como assessor especial da presidência. Havia aí uma reforma da previdência para ser feita que, desde 94, ninguém conseguia fazer. O Brasil não tinha idade mínima para se aposentar. Para você ter uma ideia, só dois países do planeta não tinham idade mínima. O Iraque e o Brasil. E aí o que acontece? Quem era, quem tinha grana para pagar advogado, aposentava com 40 anos de idade. Porque entrava com a ação, falava, trabalhei na hortinha do meu pai, juntavam... Quem era pobre não tinha dinheiro para fazer isso, não tinha possibilidade de juntar aqueles anos todos. Um pedreiro aposentava por idade. Então, o pedreiro aposentando com 65 e um contador, um advogado aposentando com 40. 40 é um pouco de exagero, né? Tinha, cara. Eu cheguei a aposentar, cara, com 40... Eu cheguei a aposentar como advogado. Eu cheguei a advogar. Ninguém é perfeito. E como que eu consegui? O cara tinha trabalhado na... Tinha foto como lavrador. Lavrador. Sim, mas aposentadoria rural sempre foi na Constituição dos 55. Legal, você juntava o tempo de serviço do cara com... Sim, abaixo de 14 anos é ilegal. Não, mas é 10. 10 anos não. Não. Quando aposentava com 10 anos, quando o cara começava a trabalhar com 10 anos, você não pode punir o cara. Isso é uma tese jurisprudencial. Sim, mas se ele não recolheu o INSS, aí a aposentadoria rural... Não tinha problema. Se ele não recolheu a aposentadoria rural, os 55, 60... Você não podia penalizar a pessoa por ter trabalhado. Enfim, judicialmente conseguiu aposentar. Isso aí foi uma decisão ilegal. Tudo bem. Eu estou te dizendo que era errado. Tinha cara aposentando com 40, 46, 48. Quem conseguia contratar advogado e quem não conseguia tinha que pegar aposentadoria por idade que é 65 anos. Então, isso é injusto. Quando a gente foi fazer, a gente queria fazer a parte privada também, como é Estados Unidos. Você investe como você quiser. Mas o cara não contribuía ou contribuía retroativo? O cara pagava os atrasados? Não, não pagava. Ele não era penalizado. Então, era aposentadoria rural ou não? Ele tinha que ser aposentado rural com 60 anos na Constituição, não é isso? Você compunha o tempo de serviço ou de contribuição do cara. Você compunha esse tempo. Era uma coisa ou outra? É mais ou menos o seguinte. Você quer ver? Se você é empregador e colocar um cara para trabalhar abaixo de idade na tua empresa, você não vai penalizar o empregado. Você aposenta o empregado e aí você pune o empregador. Mais ou menos isso. Mas é um assunto, meu. Aí o que aconteceu? A gente foi. Quando chegou em Brasília, não, aqui não, privado não. Então, podia liberar fiscalmente com isenção tributária, como é tax exemption em inglês. Você isenta o cara fiscalmente para ele investir no que ele quiser para ele aposentar. Porque é de interesse do Estado que o cara se aposente para tirar o peso de seguridade social. Mas aí, pô, não pode, não quero, não sei, não sei. Aí, pô, o Bolsonaro era isso. Não, aqui não, aqui não mexe. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Presidente, as mulheres, elas vivem em média cinco anos a mais do que os homens. E elas se aposentam cinco anos a menos. Isso dá um delta de dez anos. Vamos equalizar? Aposenta com a mesma idade. Como é lá fora? Não. Mulher aposenta antes porque o voto do homem a gente já tem. Desse jeito. Desse jeito? Cara, o voto do homem a gente já tem. A gente precisa do voto das mulheres. Mas então era uma questão já por voto. Já estava pensando na próxima eleição. Cara, eu cheguei a falar com o Bolsonaro, pô, e o saneamento básico, cara? Porque o brasileiro nada na merda, o brasileiro nada no cocô. Você vai na praia, não tem tratamento. Você vai para Miami, tudo tratado, aquela água limpinha. Você vai para a Itália, tudo tratado, água limpinha, Portugal, tudo é limpo. Porque para você tratar é muito barato. Você joga uma bactéria lá, joga oxigênio, sai água, cara. Não, o problema do tratamento é você evitar a fluente de merda ali. Não é você limpar o que já está sujo, não é isso? Você evita a fluente de M. Aqui, inclusive, no Tietê, o problema não é limpar o Tietê. O Tietê se limpa sozinho. No final ele está limpo. O problema é você evitar o cara jogando esgoto lá. Já limparam o TAMI, já limparam coisa muito mais suja. Mas é evitar que o cara continue jogando esgoto lá. E assim, 2 bilhões de reais você faz saneamento no Brasil inteiro. Aí você fala, pô, 2 bilhões é muito. O Bolsonaro assinou emenda constitucional, emenda constitucional dando 5 bi para fundão partidário.